Música Paz e Luz Pessoar! Hoje é dia de... Mãos Fantásticas! Olha, no quadro de hoje eu já quero pedir pra você separar umas canetinhas Porque hoje nós vamos aprender e brincar com caça-palavras no livrão da madrinha Tá muito divertido! E vamos fazer outra atividade bem legal! Bora chamar as Mãos Fantásticas, Pessoar! Três, dois, um! Mãos Fantásticas! Música Paz e Luz Crianças! Tudo bem com vocês? Olha, hoje no quadro Mãos Fantásticas eu vou te ensinar a fazer um jogo muito legal Nós vamos descobrir quais são as palavras de muitas pessoas e lugares que fizeram parte da história do nascimento de Jesus E nós vamos brincar, nós vamos brincar de caça-palavra E eu vou te ensinar a encontrar todas essas palavrinhas que estão aqui no livrão da madrinha Então nós vamos encontrar a palavra Maria, Jesus, José, Isabel, Zacarias, Reis Magos, Belém, Egito, Estrela e Herodes Bom, para começar, eu separei algumas canetinhas coloridas para a gente poder deixar o nosso livrão bem alegre E eu quero começar com a canetinha azul E como que você vai encontrar essas palavras? Primeiro, nós fazemos assim Tem a parte vertical, onde você vai passar o dedo em todas as letrinhas, verticalmente Para ver se você encontra alguma palavra Aqui eu já encontrei Mas nós também vamos descobrir se tem alguma palavra de forma horizontal Assim E de última forma Na diagonal Que são as letrinhas que ficam dessa forma aqui E por aí vai Bom, então vamos começar a encontrar essas palavras? Eu quero começar pela palavra Maria Vai acontecer também de você procurar uma palavra e você encontrar outra palavra também Se você encontrar outra palavra que não é a que você está procurando Assinale, circule essa palavra, tá? Por exemplo, aqui eu já encontrei a palavra Zacarias Então nós vamos circular a palavra Zacarias Assim E aí você vem no livrão da madrinha E risca Ok? Agora você pode guardar sua canetinha e escolher outra cor Muito bem Encontramos mais uma palavrinha, olha A que nós estávamos procurando Maria E aí você vem no livrão E risca a palavra Maria Próximo Olha aqui também, olha Palavra estrela A você eu ouvirei Eu te pergunto Quem Jesus é Me responda agora A você eu ouvirei José Ele é o rei Muito bem Então nós já encontramos quatro palavrinhas Próxima cor Eu vou utilizar o amarelo Agora nós vamos procurar assim Olha Egito Muito bem Egito Esse sonho vibrante Por isso todo mundo Todo mundo Fica saltimante Começa a pular, pular, pular Começa a pular, pular, pular Começa a pular, pular Olha só que legal Nós estamos encontrando tudo Que legal Bom, então nós já encontramos Maria Já encontramos Zacarias Estrela, José, Isabel e Egito Falta Reis, Magos, Belém, Herodes e Jesus Herodes É muito legal essa brincadeira E você pode brincar com vários amiguinhos Herodes Próxima cor Então agora está faltando Jesus Reis, Magos e Belém Vamos Bom, já que procuramos na vertical Em todas Vamos só dar mais uma olhadinha Para ver se a gente não encontra Nenhuma outra palavra Que deixou despercebido Olha, uma chave é você ficar atento a essas palavras que tem acento Tipo, olha, José tem acento Então a gente descobriu que tinha uma palavra Que nós estamos procurando aqui Ok Então vamos procurar agora Na diagonal Ó, encontramos Jesus Só falta duas palavrinhas, pessoal Reis, Magos Olha, Reis, Magos Mais uma palavrinha encontrada Última palavra, pessoal Vamos ver quem que vai acertar Se eu deixar Jesus eu morro Morro sim Se eu deixar Jesus eu morro Morro sim Pois a vida lá no mundo Beleza Encontrei Você encontrou? Se você tiver encontrado todas essas palavras Opa, eu quase passei aqui Se você tiver encontrado todas essas palavras Tira uma foto bem bonita Do seu livrão da madrinha Posta lá no Instagram Marca Madrinha E você vai colocar Escreve seu nome Meu nome é Aí você vai dizer seu nome E eu encontrei todas as palavras no livrão da madrinha E aí você marca a madrinha aqui no Instagram Tá escrito aqui pra você Muito bem, pessoal Conseguimos Todas 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 as palavras Então aqui nós tiramos um 10 Muito bem Agora eu quero que você Faça também uma outra brincadeira Que é muito legal Tá vendo que Semana passada Nós colorimos este desenho aqui E olha só como que ele ficou lindo Ficou incrível E João sendo apresentado a Deus pelo sacerdote Então Essa brincadeira é muito divertida Zacarias ainda não tinha voltado a falar quando seu filho nasceu No entanto Foi questionado sobre o nome que colocaria na criança Sendo assim Zacarias escreveu o nome do filho em uma pedra Contorne o tracejado e responda a pergunta abaixo Então com uma canetinha Nós vamos contornar o tracejado Que são esses vários pontinhos E nós vamos descobrir a palavra que está escrita na pedra Que nós já sabemos que é João Maravilha pessoal Olha só que legal E ainda Pra terminar Vou pegar aqui uma cor azul Um azul Um azul bem embebê E aí eu vou colorir Aqui por dentro Pra deixar bem legal Maravilha pessoal Terminamos então A nossa atividade de hoje Aqui no quadro Monsuntásticas Espero que você tenha gostado E você pode apresentar essa brincadeira A todos os teus amiguinhos e família Bom Que Deus abençoe a todos vocês E até o próximo quadro Monsuntásticas Tchau pessoal Paz e luz Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite É tão triste e ruim